É isso aí, a gente está conversando hoje sobre o dia de evangelização global, um dia especial, 14 de junho. O mundo inteiro vai estar falando do amor de Deus. A meta do grupo que está à frente desse trabalho é que tenhamos pelo menos 200 mil nações nesse dia falando do amor de Deus. Mas olha como é que isso acontece com você. Você, são pessoas falando do amor de Deus. Nós, a Boa Nova está fazendo a parte dela e vai continuar fazendo, porque a gente aqui, todo dia, 24 horas por dia, já fala do amor de Deus. Mas quero entender com vocês essa questão. A gente tem falado do contato individual, mas vocês têm outras estratégias. Que outras estratégias? Mídias sociais, etc. Como? Quais são as dicas que vocês dão para o nosso telespectador? Quais são as outras estratégias relacionadas com as mídias sociais, como estávamos dizendo, aparte da conversa individual? Sim, claro. Como dissemos, o dia global é livre. O que nós descobrimos, especialmente no Brasil, é que todo mundo tem um telefone. Nós temos falado que o dia é livre, que as pessoas são livres para fazer o que elas quiserem. E o que nós descobrimos é que aqui no Brasil, todo mundo tem celular. Então, as pessoas dizem que talvez eu não tenho tempo nesse dia. Então, as pessoas dizem, ah, eu não vou ter tempo nesse dia. Mas tudo bem, você pode mandar um e-mail para alguém. Você pode olhar a sua lista de contatos. E ligar para alguém que você não encontra há muito tempo. E essa pessoa talvez nem saiba que você é cristã. E você pode contar a sua história para ele. Mas você tem o Facebook também, né? Então, você pode compartilhar no Facebook. E, claro, a gente pode usar isso. Para, de fato, comunicar o Evangelho. Mas muitas vezes isso é importante, porque nós dizemos, não pregue. Só compartilhe a sua fé. Há dois meses eu estava aqui no Brasil. E eu estava andando de táxi. E o motorista falou, eu ouvi falar do dia de evangelização global. Eu pensei que ele era cristão. Mas ele tinha ouvido falar pela filha. E ele não era cristão. Então, até o aeroporto tivemos tempo de compartilhar de Cristo. E eu estava fazendo perguntas. O que você pensa de Deus? O que você pensa que acontece depois que você morrer? E então ele começou a se abrir para mim. E no final, nós estacionamos ali no aeroporto. E eu perguntei, você quer receber a Cristo como seu Redentor? Você vai convidar ele para morar no seu coração? E eu esperei. E ele pensou, ele olhou para mim e falou sim. E nós oramos juntos. E isso nós podemos fazer nas redes sociais. Podemos fazer por e-mail. Ou onde você estiver trabalhando. E Jesus é o caminho. Mas há muitos caminhos, muitas formas de comunicar o Evangelho. Deus é criativo. Olha só a criação. E ele nos criou também. E nós podemos ser criativos ao compartilharmos o Evangelho. E Deus também é criativo. É isso mesmo. As estatísticas têm comprovado aí que no Brasil, o Brasil tem sido o país com a maior quantidade de telefones, celulares, smartphones. Então, fica aí o desafio para você. Olha, uma mensagem que você mande, uma mensagem de amor, uma mensagem falando de Jesus. Não precisa nem gastar dinheiro. Usa o teu WhatsApp aí. Usa o teu Facebook. E participa desse dia da evangelização global. Como vocês conseguem medir? Como vocês conseguem acompanhar que isso está acontecendo no mundo inteiro? O que o dia está pegando, o que as pessoas estão falando de Jesus? Como vocês acompanham isso? Primeiro, ela mencionou que o Brasil é o país que tem mais smartphones. Então, como você disse, nós podemos textos, você pode enviar uma mensagem, e você não tem que pagar por nada. Você pode usar o WhatsApp, o Facebook, o que é o que é livre. E agora, nós gostaríamos de saber como você measure a full outreach do dia. Como você pode measure ações all over the world? Como você pode ver como far isso está indo? Honestamente, o número de fato nós vamos ver no céu. Nós temos as estatísticas que vêm dos nossos parceiros no mundo todo. Eu conheci cinco líderes da igreja subterrânea na China. Eles têm 40 milhões de cristãos nas redes de eles. E eles disseram, nós queremos mobilizar pelo menos 5 milhões de cristãos. E para nós, esse ano, o Brasil é o país principal. Porque o Dia de Evangelização Global é dois dias depois do início da Copa do Mundo. E para mim, esse foi um acidente divino. Eu falei numa reunião com 100 líderes principais aqui do Brasil. E no final, eles disseram, nós queremos mobilizar 10 milhões de cristãos. Então, nós vamos começar com a oração no dia 13 de junho. Imagina, 10 milhões de cristãos orando no país inteiro. E aí, no dia 14 de junho, alguns vão mandar mensagem de texto, outros vão sair. Mas, honestamente, não dá para contar os resultados. Nós viemos em fevereiro ou abril. E ele não estava tão feliz. Ele disse, oh, é tão difícil mobilizar. E, na verdade, agora nós temos apenas 6,5 milhões de cristãos. Nós falamos com um líder que estava um pouco desanimado. Ele falou assim, ai, eu acho que a gente não está mobilizando bem. Nós só temos 6,5 milhões de cristãos. Mas, nós não temos como calcular quantos exatamente estão. Mas, mesmo se as pessoas tomarem uma decisão de última hora, se você que está assistindo o programa tomar a decisão de última hora, pensar que no dia 14 de junho você não está só. Nós esperamos 20, 25 milhões de pessoas no mundo inteiro que estarão juntas compartilhando o evangelho de uma forma simples. E o que está acontecendo no Brasil, de fato, é histórico. A gente fala isso, mas claro que nós queremos o máximo de relatos possíveis. Então, se você tem relatos, você pode colocar na nossa página. Nós queremos ouvir o que está acontecendo aqui no Brasil. Na nossa página do Facebook, por exemplo, a Igreja da República Dominicana falou a gente não conseguiu esperar, a gente já começou no final de semana passado o dia de evangelização global. São tantas notícias, Japão, África, Europa, todos os lugares. Verdade, verdade. Olha, eu acho que o senhor vem preparando e já empurrando o Brasil para essa grande mobilização, para ser o centro dessa mobilização. Sabe por quê? Desde o ano passado, aqui no Brasil, só se fala em mobilização. O povo começou a ir para a rua, o povo começou a ter um olhar diferente e começou a questionar várias, várias, vários segmentos. Então, esse espírito de mobilização, ele realmente está fervente, não é só pela Copa do Mundo, não, é pelo país inteiro. Então, eu acho que a hora é essa, é a hora do Brasil. Sim, eu acredito que esse é o momento para o Brasil. Desde o ano passado, nós só falamos sobre mobilização. Há muitos movimentos diferentes cresceram nas ruas, pessoas tentando aclamar coisas de muitos segmentos diferentes. Então, eu acredito que é uma apoição divina. Deus decidiu, por esse momento, que o Brasil seria a nascença. É isso. É isso. Vocês queriam que eu fizesse a pergunta, eu vou fazer. Como é que a gente consegue comunicar o Evangelho de Cristo nesse mundo pós-moderno? Eu era vendedor, treinador de vendedores. Então, nós fazíamos um treinamento para que os vendedores pudessem comunicar e nós fazíamos de uma forma que eles compreendessem. E nós descobrimos no mundo inteiro que essa área do corpo de Cristo é muito fraca. Há pessoas pregando, pregando. E você olha para as pessoas que estão assistindo e só tem ponto de interrogação. Porque nós não podemos esperar que a pessoa que nós estamos evangelizando já tenha participado de um instituto bíblico há um ano atrás. As pessoas não entendem o nosso vocabulário e a nossa teologia também. É por isso que nós treinamos de uma forma muito simples. Chame a atenção das pessoas, olhe nos olhos das pessoas, sorria. Faça uma pergunta interessante para elas. E use as suas perguntas para demonstrar interesse por elas. Você precisa saber como essas pessoas estão. Não comece Jesus Cristo a caminho, a verdade e a vida. Diga, quem que você acha que vai ganhar a Copa? Claro, o Brasil. E o que você acha dos outros times? Converse. E aí você pode dizer, sabe o que trouxe vitória de fato para a minha vida? O que você acha que pode transformar a sua vida hoje? No Rio é fácil. Pode olhar para o Corcovado e ver Cristo. É isso aí, é isso aí. Na verdade, a maneira melhor para a gente falar de Cristo é mesmo falando e praticando o amor. A melhor maneira que podemos compartilhar é falar e praticando o amor. E é isso que vocês estão fazendo aqui. É muito bacana porque vocês têm essa vibração, essa alegria, esse carisma, esse sorriso. É muito importante nós estarmos empolgados, mas o principal para mim é que Jesus está vivo. Nós não servimos um Deus morto e nós cremos que o Evangelho é poder. Nós não somos religiosos. Nós conhecemos o Cristo. E nós temos a vida eterna. Isso é uma boa nova. Nós temos as boas novas. E é assim que nós treinamos as pessoas. Primeiro, chamar a atenção. E em segundo lugar, como comunicar o Evangelho. O que é o Evangelho? Deus criou o mundo, o homem desobedeceu. Mas Cristo morreu para nos salvar para a eternidade. Durante muitos anos eu não ouvi o Evangelho. Eu não entendia que Jesus Cristo tinha morrido por mim pessoalmente. E que Ele está vivo hoje. E eu posso convidá-lo para ser o meu Senhor e Salvador. Então nós estamos treinando os cristãos e dizendo, no final, você pode levar essa pessoa para Cristo. Eu acabei de falar para você, eu conversei com uma moça no call center há dois dias. Ela estava trabalhando. E depois da conversa eu falei, o Senhor Jesus pode se tornar o seu Senhor hoje. E nós oramos uma oração simples. E nós cremos que o dia 14 de junho será um dia de salvação no Brasil inteiro. Todo cristão pode levar alguém a conhecer a Cristo. Aleluia. Que assim seja. 14 de junho. Dia da evangelização global. Um desafio para mim, um desafio para nós, um desafio para você. Vamos para o nosso último intervalo e voltamos já já para as considerações primárias. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.